161-445 Arruma suas coisas aí que você vai de bonde Falar de sofrimento me incomoda até uma zona Eu queria estar falando de alegria para quem chora Dizer que a tempestade está no fim e vai passar Que foi só um desses sonhos que ninguém quer sonhar Doze horas de viagem tu tá, é embaçado O sol rachando, estralando, bonde lotado Sem ar pra respirar, sem água pra beber Uma desumanidade que só vendo pra crer Dormimos uma noite ali no CDP de Bauru No outro dia, meio dia, seguimos pro lado sul Depois de Getulina, Álvaro, Pirajuí E Aras, o destino do réu, escuta aí Já quase meia noite, atracamos na pernita Te confesso, irmão, uma sensação esquisita Me pergunto o que eu tô fazendo aqui Nesse lugar infeliz, me diz por que aqui Eu tava em São Vicente, tranquilo, trabalhando Ganhando remissão, fazendo a minha, estudando No entanto, mas vendo só, como a dia é mato O sistema te zoa sorrindo, no mó barato Mas firmão, o que eu não posso é fraquejar Seja onde for e como for, é nóis que dá Se Deus quiser sim, parceiro, assim será O Senhor é meu pastor e nada me faltará Pô, moleque doido aí, não me faça rir Aqui, seu rap é alimento pros irmãos É água no deserto, comida no lixão Vários vagabundos vão gostar de te ver De ouvir você rimar, de te conhecer Pode crer Vai por mim, nada tá perdido O soldado não morreu, apenas foi ferido Fui mandado à frente de batalha Esquivava do fio da navalha Tinha um sonho poder voltar pra casa O sofrimento não passa, não passa Fui mandado à frente de batalha Esquivava do fio da navalha Tinha um sonho poder voltar pra casa O sofrimento não passa, não passa Passei o final de semana na inclusão Só de reflexão, sem rádio, sem televisão Ouvindo histórias contadas por alguém Mantendo o lobato na cadeia, o que mais tem? Aí neguinho, eu só fiz assalto de cinema Não é pagano não, mas aqui faz a cena Já fiz até atopia de aguiar Voltar de ré, pode pá que não dá outra Eu sou eu, já é Vai saber, pra variar no bichê Colou um bico, ó Meio receoso, cabreiro, esquisito Curioso é triste, existe em todo lugar E pelo pique veio só manjar Sei lá, se pá, nem compensar comentar Cada um, cada um, ainda mais nesse lugar Quem morre, quem mata, quem caça assunto Quem corre, quem fica, quem assina o defunto Não sei, não vi, nem me interessa saber Certas fitas comprometem só de saber Uma pá de calça azul querendo te arrastar Outros nem tanto, tá na fita pra somar E na televisão quem leva a culpa tá de toca Em dia de visita, pega a fila e tira a roupa Agacha, levanta, senta num banquinho Jogam suas bolsas no chão de um quartinho qualquer Cheirando amor, fosujo, sem respeito nenhum Revisto jumbo com despeito, atitude comum Não pode isso, não pode aquilo Comida racionada, não passa de um quilo E a imprensa ainda diz que preso se alimenta bem Que é só mordomias às custas de alguém O que eu quero é voltar pra casa e viver em paz Sofrer na prisão, irmão, nunca mais Eu sou só mais um Mandado à frente de batalha Esquivava do fio da navalha Tinha um sonho poder voltar pra casa O sofrimento não passa, não passa Eu sou só mais um Mandado à frente de batalha Esquivava do fio da navalha Tinha um sonho poder voltar pra casa O sofrimento não passa, não passa E Aras, lugar de máxima segurança Lugar que mata aos poucos sua esperança Alguém, porém, um dia me disse Recomece, negrão, quando estiver no limite Assim que é e tem que ser, parceiro Não desanime, seja honesto com si mesmo Isso sim é ser o crime Elimine tudo o que não te faz bem Nessa luta sou mais você do que o que vem Pense bem, nego, amanhã é outro dia Transforme sua tristeza, Dexter Em alegria, viva um dia por vez Na pura calma, sofrimento é crescimento Purifica a alma, persevere, ore-se Fortaleça no Senhor, o único Digno de todo louvor Me transportei para os palcos que eu já pisei Onde falei de Malcom X, Mandela e Chico Rei Me senti renovado e decidido a vencer Palavras ditas como amor te faz renascer Se assim que tem que ser, firmeza, vamo aí Se esse é o lugar, já era Eu tô aqui de novo, vou tirar uma foto de perfil Já era ladrão, pega suas coisas aí, vamo descer pro covil Saí da inclusão e minutos depois Com meus pertences em mãos Cheguei no raio dois, na gaiola Fui bem recebido pelos manos Antigos amigos, parceiros de milianos Nossa negão, que fita hein Quem diria você aqui Fazer o que, Jão? A vida é assim Mas aí, vamo que vamo Não adianta chorar Pra frente é que se anda O tempo vai passar e passou Ensinando mais um pouco pra mim Se não foi por amor Pela dor foi o fim Presenciei vagabundo Se acabando por mulher A decepção é venenosa, né? Um coitado visitado por ninguém Abandonado Amargando a solidão Desorientado Vi manos traçando planos Reféns da ambição Na corrida pelo ouro Com disposição Vi desespero e alegria Entre cartas e fotos E em meio a tudo isso Eu conheci vários flor de lotos Fabinho, boy, lelê Sete e sete, pauzinho Rubinho, tifu Fazendinha, betinho Faga, fusca Neriberto, rael Marcelo, Gregório E Daniel, maciel Pessoas importantes pra mim Amigos de fé Sem palavras Assim que é Que Deus abençoe Vocês grandemente E que nossa amizade Permaneça eternamente Amém Agradecido pelas mãos estendidas Precisou, tamo junto Na mesma medida Mas o que eu quero É voltar pra casa E viver em paz Sofrer na prisão, irmãos Nunca mais Eu fui só mais um Não desisti da luta Eu encontrei a cura E só venci pelo amor Eu fui só mais um Meu Deus me fez mais forte Não dependi de sorte Eu fui só mais um E agradeço ao meu Senhor Eu fui só mais um Não desisti da luta Eu encontrei a cura Eu fui só mais um E só venci pelo amor Eu fui só mais um Meu Deus me fez mais forte Não dependi de sorte Eu fui só mais um E agradeço ao meu Senhor Um meia um quatro quatro cinco Arruma só as coisas Que cê tá indo embora Eu fui só mais um